Descarregamento autorizado Chegamos na porta do cliente 17 horas 18h30 Agora 18h38 Vê se você consegue ver Cadê? A luz tá muito forte 18h38 autorizado pra descarregar Beleza galera? Agora 18h38 Estamos entrando, vamos ali Vamos passar o Um Um É um sensor Passa ali No acesso da balança E vamos lá descarregar Quer ver? Eu vou encostar ele aqui Só mostrar ele aqui perto Pra Aqui Quer ver? Abriu a cancela Vamos embora Quando a porteira outra lá abrir É porque tá pesado Tá tudo certo É só seguir Em frente Conforme ele me ensinou Direita e direita e direita Beleza né? Melhor disso Olha só dois Que todo lugar fosse assim né? Como seria bom Desligar o alerta já Vamos parar por aqui Eles vão pesar lá Quando a cancela abrir Eu posso arrancar Eu posso arrancar Como é que funciona isso aqui? Isso aqui Alguns lugares é cartão Outros é assim Tu encosta ali Ele já tem todos os teus dados Placa, mercadoria, fornecedor Ó Abriu a cancela Tá pesado Tá autorizado Vamos E quando eu sair De volta Eu encosto do mesmo jeito Aí ele já sabe Com quantos pesos eu entrei Em qual mercadoria Quanto de peso eu entrei Qual mercadoria Eu entrei Entendeu? Pra me liberar a nota O canhoto da nota Pra mim poder Achar o meu rumo na vida Show né? Olha a neblina hein Olha a neblina Deixa eu limpar O para-brisa aí Segue a direita Não tem outra opção mesmo Dá um topzinho Subiu um topzinho Tem um galpão É o almoço xerifado Ele disse Ali já é o descarregamento E eu vou dizer uma pra vocês né? Hoje é domingo galera Domingo de noite Noite de domingo 28 28 de Agosto Como ele mandou Seguir sempre a direita Ah tá No meio da neblina Aqui a gente não enxerga direito Vamos ver se o farol alto Vai ajudar Almoço xerifado Tá ali na placa Almoço xerifado Pena não dá pra ver Tudo aqui dentro né? Como é que é a fábrica As coisas né? Ah tá ali o topzinho Que ele falou Tem uma lombinha aí Pra subir Pra evitar o caminhão Patinar nessa lombinha Eu aliviei o eixo Do truque Vamos ver como é que é A manobra agora Em cima aí né? Ele tava em quarta Eu botei uma segunda marcha Aqui é uma força Aqui ó Pesado Um morrão Ah tem uma doca Tenho quase certeza Que é nessa doca Ah tomara que seja Nessa doca Não precisa abrir O sider lateral Descarrega por trás Daí Vou parar por aqui E identificar Onde é que vai ser O descarregamento Vamos ver Vamos lá pra frente Ali Ali tem alguém ali Eu acho Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não é Achei que era um escritório Uma salinha ali Beleza galera Deu pra ter uma noção De como é que é as coisas aqui Como são as coisas Olha lá Olha o depósito Tranquilo É galera Naquela doca mesmo lá Na primeira Vou dar uma ré lá Porque eu falei com outro rapaz lá Ele só mandou eu ir pra aquela doca Entendeu? Então Já como eu estou longe Eu já vou indo pra lá Daí lá eu procuro O responsável do setor Passei bastante né Por que que eu vou ir a pé lá Depois eu voltar né Beleza O espelho está todo molhado Passar um pano nele Olha aí galera Tem um lago aí ó E a entrada é naquela doca ali Só pra vocês terem noção tá Eu vou ficar conversando muito Que os espelhos estão ruins De onde a gente enxergar Estão úmidos e tal Só pra vocês terem uma noção De onde é que é É só seguir a linha amarela Lá que dá tudo certo Tá bom? E aí galera Quase tudo vazio já Vocês vão ver Vou virar a câmera Pra vocês verem Aquele branco ali Os bag O que que está acontecendo A empilhadeira Que eles usam aqui Não é a gás Não é a combustível fóssil É elétrica tá Pra que eles não podem entrar Em ambiente fechado Assim Com empilhadeira Que gere fumaça Resíduos Então a bateria Acabou Faltando A metade Bem dizer a metade Faltando 13 bag Então vai Vai levar uns 20 minutos Até ir lá Porque essa hora Como é domingo De noite Aquela coisa e tal Ele vai levar uns 20 minutos Até ir lá Pra um outro rapaz Que troca a bateria e tal Pra trocar Pra vir terminar Descarregar Mas tá muito bom Graças a Deus Tá perfeito Como tem que ser Eu tô alçando Os bag pra ele As mãos tão sujas Botando as alças Na empilhadeira Porque não tem ninguém Pra fazer essa hora Bem capaz Que eu não vou fazer Quem quer é eu Descarregar e ir embora É aquela velha coisa Carrega Descarrega Descarrega Agonia Pra descarregar Enquanto ele vai lá Eu tô aqui sentado N umas caixas papelão Aqui Não tem o que fazer Tem que aguardar Eu disse pra ele Tem uma outra empilhadeira Ali ó Ele anda ali embaixo Ali Tem outra empilhadeira Aí ele disse que não Não, não, não Deus me livre Vocês descobrem Que ele entrou Com essa empilhadeira Ali dentro Da maior bronca pra ele Pronto galera Aí Nosso descarregamento Foi feito nessa doca Aí ó Ali ó Nesse da direita Aí reta o portão Aí eu fui lá atrás Lá atrás lá Retornei Que tinha bastante espaço Como eu tava enviasado Assim Eu não tinha como virar Pra lá né Aí eu fiz essa mão ali Põe outro na mão Passar na balança agora E vamos embora né Graças a Deus Vamos em busca Do novo contrato Se Deus quiser Amanhã já carregamos Vamos já de novo Que é aqui bem pertinho 120 km daqui Na cidade de Xancherê Da 123 129 Bom que seja 130 km Tá bom Faz parte né Faz parte né Graças a Deus A gente com fé Com pensamento positivo As coisas se ajeitam Por mais que Oi furou um pneu Aquela coisa toda Vocês viram no vídeo passado Pneu furado É galera E aí Passado ou retrasado Retrasado né Mas a gente consegue A gente consegue Ir ajeitando né Da melhor maneira possível É por aqui A saída Por aqui Não tem nenhuma placa Que diz que não Não é Não dá volta não Ali é um matão Daquele lado ali É aqui Sai reto na balança Deixa eu encaixar aqui O telefone Olha o povo trabalhando É não é só motorista Que trabalha no Final de semana Vou encostar o O negocinho ali Pra O sensor Pra abrir a porteira Bota a senhora da balança É eu não sei se eu desço lá Pra descarregar Pra entregar pra eles Ou se larga em algum lugar Como é que funciona Vamos ver Olha aí Só levei a mão Pra fora da cabine Da janela Ele já Usou já Já abriu já Olá Boa noite Vamos ver aqui Como é que é o procedimento Eu acho que larga Nessa calha Deixa eu dar uma calhazinha Esquerda aqui Eu acho que larga Nessa calha Quer ver Vou tirar o telefone Patrão Como é que funciona Larga aqui Larga aqui Vamos ver Larguei ali Ali dentro Daquele coisa Vamos ver se é isso mesmo Como é que é Eu vou ver se o canhoto Tá assinado direitinho Carimbado Tá pessoal É isso aí Aí galera Saindo Saindo Era só aquilo ali mesmo Largava ali Aí o guarda Veio aqui Só pra dar uma vistoria Dentro da cabine Tá Só pra dar uma vistoria Aqui dentro da cabine Deu Vou parar aqui Na vaga Onde nós estávamos estacionados Quando nós chegamos Porque eu não sei Onde que eu botei Meu terço Eu tenho um terço Que eu uso comigo Tem esse aqui E tem um pretinho Não sei se não Eu descer aqui Será que eu descer e cair Vou parar aqui Eu vou ali procurar Mas eu acho Dentro da cabine Em algum lugar Ou no bolso Da outra calça Que eu troquei de calça Ai saber agora né Mas ele vai aparecer Ele sempre aparece De vez em quando Eu perco ele dentro da cabine Alguma coisa Quando eu vou dormir Eu levo comigo Cai pra trás da cama Não sei Não tava ali galera Não tá ali Deve tá aqui dentro Cair de algum lugar Aqui Eu acho que eu levei pra cama Quando aí Quando eles me chamaram ali Aí eu Eu saí correndo né E já troquei A calça Botei uma outra calça suja Que é a calça de trabalhar né Não é de passear E aí Eu acho ele Amanhã Ou mais tarde Quando eu chegar lá no cliente Tá Eu acho ele Galera Esse vídeo Tá de bom tamanho né Deu pra gente ver Que a gente consegue Tudo que a gente quer É só ter pensamento positivo Graças a Deus Graças a Deus Obrigado a você Que veio até aqui No nosso vídeo Você que participa Seja sempre muito bem-vindo Deixe seu like Se inscreva no nosso canal E Deus Nos nossos corações Paz Amor E felicidade Pensamento positivo Que tudo sempre se ajeita E eu Juntamente com o Bianchini Transportes E o poderoso holandês voador Sigo buscando Legos e Legos Estrada Num horizonte sem fim